Salve, salve torcida Cruz Maltina, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos e vamos aqui reagir a mais um cortezinho, mais um vídeo que eu separei pra vocês agora do canal SBT Rio. Vou deixando aos cretos ao canal SBT Rio, pessoal, que a gente sempre vai estar trazendo aí os melhores cortes do programa. Lucas Pedrosa trouxe aí seu análise completo, detalhado da partida de ontem. O que foi isso, pessoal? 4x0, fora o baile. Vou pedindo, pessoal, pra você que ainda não é inscrito no canal, que se inscreva, dê uma moralzinha naquele like e deixe o seu comentário também, que nos ajuda muito dentro da plataforma. Agora vou soltar o conteúdo também pra vocês acompanharem aqui essa matéria que eu separei. Para os vascaínos amá-los ainda mais, com um gol e uma assistência, foi um dos destaques da vitória do Vasco sobre a portuguesa. No gol, o argentino fez questão de homenagear um antigo funcionário do clube. Biro é um faz-tudo do Vasco há mais de 20 anos. Repare o carinho do Verrete com ele, após o atacante ser substituído. Eu tenho muito carinho por ele. Legal, hein? Que moral, hein? Isso aí, isso aí. Eu tenho muito orgulho pelo Verrete. É um cara, um ser humano do muito do bem. Torço muito por ele. Acima do Verrete no jogo, só mesmo o Payet. Ele fez mais essa jogada e deixou o David numa boa para fechar o placar. O camisa 10 participou dos quatro gols vascaínos. Bota a bola pro Payet que ele resolve. Classe magistral do francês. Entregou a bola de bandeja. Faz, David. Faz e me abraça. David amplia pro Vasco. É o quarto gol do gigante da colina. Três assistências de Payet. O time ficou em terceiro na Taça Guanabara e vai encarar o 9 Iguaçu na semifinal. Foi a vitória da classificação, do craque francês e de uma bela amizade. Muito bem! Tá aí, já estão definidas as semifinais do Campeonato Carioca. Se começar a mandar a gracinha no Twitter, eu vou bloquear. E se falar gracinha aqui, vai me bloquear também? Vou te bloquear também, Vene Casagrande. Boa tarde pra você, Lucas Pedrosa. Boa tarde. A gente já vai olhar essa tabela aqui pra gente olhar as datas e horários do confronto. Mas antes, eu quero ver com você sobre essa partida de hoje. Ô, Pedrosa, você de casa, eu tô brincando. Vai, pode me zoar. Fernanda, cadê o escudo do Botafogo na semifinal? O Botafogo jogou o Paulista? Não, é só pra tirar essa dúvida, entendeu? Eu entendo, assim, porque o foco do Botafogo é conquistar a Taça Rir. Eu tô antes mesmo do jogo começar, que o Vasco chegaria um pouquinho diferente, taticamente, o que aconteceu com esse Vasco no jogo de ontem. Boa tarde, Fernanda. Boa tarde, Vene. Galera de casa, todo mundo que acompanhou ontem aí. Muito obrigado pelo carinho. É, foi exatamente isso, Fernanda. Foi um 3-4-2-1. E quando a gente fala assim, pode parecer complicado, mas é fácil de explicar. Ele colocou três zagueiros, o João Vítor na direita, o Medel e o Léo, normal, como ele vem sempre jogando. Aí ele colocou o Esforza, já que o José Gabriel estava suspenso, ao lado do Galdames. Então eles fizeram uma dupla de volantes aí. Paulo Henrique na direita e Piton fazendo essa linha de quatro no meio campo. Um pouco mais à frente, o dois que eu falei, são quem? Adson e Paier, porque eles jogaram como meias. O Adson, que geralmente é ponta, ele jogou como meia direita, flutuando. E o Paier, como meia esquerda, também flutuando. E o Verrete ficou lá na frente, sendo esse centroavante de referência. Inclusive, a formação deu muito certo, porque o Vasco criou, o Vasco foi soberano durante toda a partida. A Portuguesa até teve uns momentos ali, onde conseguiu dar trabalho para o Léo Jardim. Mas foi muito pouco, depois da parada técnica, principalmente, depois do esporro do Ramon Dias. Ele fala ali para... Ele estava chupando tangerina ontem, não? Ontem não, ontem não. Você viu um dia que ele estava... Eu vi. Foi na Copa do Brasil. E aí ele falou, galera, calma, bota a bola no chão, trabalhe. E o Vasco trabalhou muito bem. Para mim, ontem foi o melhor jogo do Vasco dentro do Campeonato Carioca. Mais um desfile aí do Dmitri Paier, que é um craque, está jogando muita bola. Não é de agora, é de janeiro, é de fevereiro. É de março. A gente entrou em março e o Paier continua jogando muita bola. Claro, o Campeonato Carioca, mas o desempenho dele realmente enche os olhos, brilha demais. Assim como também brilhou o Verrete, assim como brilhou o Adson, brilhou o Vasco de forma geral. No segundo tempo, mudou o sistema, foi para o 4-3-3 e mesmo assim continua jogando muita bola. O David, que a gente sempre fala aqui, até entrou, foi útil mais uma vez, como foi na Copa do Brasil. Então, ontem o torcedor do Vasco tem todos os motivos para ter saído de São Januário. Muito feliz. O Vene Casagrande, eu não sei quanto custa e eu não sei se ele lava em casa ou se ele põe na lavanderia. O terno do Paier. Porque esse homem joga de terno, uma beleza, uma elegância. E eu já falei aqui nesse programa e vou falar mais vezes porque ele merece. Na minha opinião, o Paier, ele pega o Vasco numa prateleira e ele sobe o Vasco umas três prateleiras esportivas. Ele é um extra classe sim e ele muda o objetivo esportivo do Vasco da Gama. E ontem, pra mim, Vene, foi a melhor partida do Vasco nessa temporada. Você concorda? Eu não sei se foi a melhor partida do Vasco na temporada, mas eu posso dizer que o Paier, com certeza, fez uma das melhores exibições com a camisa vascaína. O que ele fez diante da portuguesa, óbvio, a gente leva em consideração o nível do adversário, mas é campeonato carioca. Quando o Flamengo joga bem diante de um nível técnico abaixo, a gente elogia. Então, a gente tem que elogiar o Paier também contra a portuguesa. Extremamente leve, tranquilo. E é um jogador que, além de ter um nível técnico super elevado, estamos falando de um absurdo jogador europeu, francês, ele decide jogo. A verdade é essa. O cara dá muitas assistências. E ele ajuda bastante o time do Vasco. Então, assim, de fato, não sei se é o melhor jogador do Brasil. Foi você que mencionou isso, Fernando. Falei, não sei se tem alguém jogando mais bola do que ele no Brasil. Não sei se é o melhor, mas, assim, de fato, é um dos melhores aí do futebol brasileiro atualmente. E outra coisa que tem que levar em consideração, ele joga sozinho, entre aspas. Porque muita gente fala assim, ah, Arrascaeta, Dela Cruz. Mas eles juntos é totalmente diferente. É um ajudando o outro. O Paier, teoricamente, cara, se você parar e analisar ali ao lado dele, não tem ninguém do mesmo nível que ele. Sabe? Então, de fato, ele pega o Vasco assim, concordo com você, ele eleva o nível técnico do Vasco. O Vasco é um Vasco com o Paier, um Vasco sem o Paier. Assim como eu também acho que o Vasco é um Vasco, seria um Vasco com o Ramon Dias e sem o Ramon Dias. Tem o quê? Um Twitter bem polêmico, disse o Big Boys, né? O Big Boys verdadeiro, tá, gente? Tá aqui na tela. O Paier bolado, Paier mais que Arrascaeta. E agora, amores? Quem que tava brigando comigo? Quem que vai brigar agora? Quem que vai brigar com quem aqui? Ah, eu sou suspeito. Ah, porque eu fico tentando fazer a paz, sei lá, a paz entre vocês, acabou pra mim. Eu sou suspeito. Briguem aí quem é melhor. Suspeito não, dá a sua opinião. Melhor ou não, assim, eu não vou entrar no nível de quem é melhor, tecnicamente falando. Mas o Arrascaeta, ele se destaca no futebol brasileiro desde a época do Cruzeiro. São anos se destacando no futebol brasileiro. E muita gente argumenta assim, ah, mas ele nunca foi pra Europa. Eu acho que ele nunca foi pra Europa porque ele não quis. Ele até poderia ter tido oportunidade quando ele foi para o Flamengo. É um jogador absurdo. O uruguaio é um jogador absurdo, tal como é o Paier. No Paroímpa, eu escolho o uruguaio. Esquece. Ah, cadê o Ratinho aqui? Cadê o Xenobinho? Vai, Pedrosa. É porque o 10 deixa com a torre, Pedrosa. Olha só, na época que o Arrascaeta estava brilhando aqui com a camisa do Cruzeiro, o Paier estava lá na Premier League brilhando com a camisa do West Ham, voando, porque ele jogava no melhor campeonato do mundo. É o jogador que é jogador de Anocopa, só não foi pra Copa do Mundo porque ele se machucou. Então, assim, no Paroímpa, eu fico com o Paier. Gente, que loucura. Agora vocês estão brigando. É, assim, nenhum problema. Não, eu quero. Dois craques, privilégios que a gente tem. Hoje, se a gente for no Maracanã, digamos assim, numa eventual final Vasco-Flamengo, a gente vai ter Paier contra Arrascaeta. O futebol carioca só ganha. Vamos lá. Hoje, com a malinha do dinheiro, quem você compraria? Você, Vene Casagrande. A Arrascaeta. Eu compraria o Arrascaeta. Porque estamos falando de um jogador mais jovem. O Arrascaeta é mais jovem. Quantos anos mais jovem? E, tecnicamente falando, ele está... Eu acho que o Paier está com 36, se eu não me engano. E você, Pedrosa? O meu Dmitri. Eu não troco ele por nada, Fernanda. Por nada. Se você quiser me elogiar, me chama de Paier. Já falei. É só me chamar de Paier. Quer me conquistar? Oi, Paier. Oi, Lucas Paier. Ó, é. Nossa, a diferença de idade, né? Até o nome do Arrascaeta é mais bonito. Não. Georgiã de Arrascaeta. Dmitri Paier. Olha, gente, vocês estão brigando muito. Aqui, 29 anos tem Arrascaeta, disse o Big Boys. E 36 anos tem Dmitri Paier. Minha idade. Mas está inteiro, Paier. E voltou voando na temporada. Jogou 90 minutos ontem. E nós combinamos aqui que a gente não ia chamar jogador de 30 e poucos anos de velho mais. Não, pô. Muito bem. É velho. Pararam de brigar? Ontem ele driblou até o juiz. É? Até o juiz dele driblou ontem. Até porque tem jogador que tem 26, 27 anos que parece que tem 40. Tem muitos, né, velho? Tem muitos, né, velho? Ó, assim terminou a tabela do Carioca, hein? O Flamengo com 27 pontos. Esse jogo foi no sábado. O Flamengo venceu, venceu bem. Já ganhou a Taça Guanabara, né? Com esse jogo. No dia seguinte, jogou todo mundo. O Nova Iguaçu ficou em segundo com 24 pontos. O Vascão ficou em terceiro com 22 pontos. E o Fluminense em quarto lugar com 21. O pessoal que achava que o Fluminense... É, então é isso, né, torcida. Venho trazer mais uma notícia pra vocês do Vascão. Que é a notícia que a gente traz. Vasco não tem nenhum suspenso aí para a semifinal contra o Nova Iguaçu. Pessoal, além da grande goleada por 4x0 em cima da portuguesa, que classificou o Vasco da Gama para a fase das semifinais do Campeonato Carioca, O torcedor do Cruz Maltino tem mais um pequeno motivo para comemorar com esse resultado. Durante o jogo, nenhum dos pendurados receberam cartão e o Vasco vai completo para as próximas fases, enfrentando o Nova Iguaçu na primeira semifinal. Pablo Veguete, Léo e Puma Rodrigues estavam pendurados, sendo que apenas um dos primeiros entraram no gramado em São Januário. Com o passar do tempo, o jogo decidido e Ramon usou substituições para gerir o time e evitar possíveis desfalques. Léo, por exemplo, não fazia um bom primeiro tempo. O técnico argentino já sacou no intervalo e colocando o Matheus Carvalho em campo. Quando Veguete, Ramon o manteve para a etapa final. Mas 5 minutos depois de marcar o gol, deixou o gramado. É, pessoal, o que está jogando esse Vascão, hein? Pessoal, deixam nos comentários aí o que vocês acham que vai ser esse jogo aí. Primeiro jogo da semifinal contra o Nova Iguaçu. São dois jogos, né? Então, vamos acompanhar aí. Deixem nos comentários, pessoal, o que vocês acham. Vasco contra o Nova Iguaçu, o seu comentário, o seu palpite. Pessoal, muito obrigado por ter acompanhado até o momento essa matéria. Não se esqueça de se inscrever, você que ainda não é inscrito. Dê uma moralzinha naquele like e ajuda o nosso canal aí a crescer cada vez mais. Valeu, fiquem com Deus e até a próxima notícia.